Tebas, você é panático pelo seu time? Sou sim, Daniel Lian, sou panático e tem muita gente por aí que também diz que é panático e conhece tudo de futebol. É, tem gente aí que acha que até sabe mais do que o técnico do próprio time. Exatamente, muita gente por aí e agora chegou a hora de tirar a prova final. Vamos conhecer nossos concorrentes do Panático. Vamos lá. Bom, eu sou o Victor Veira Pergin, sou palmeirense verde e sou da BC Santo André. Sou Enzo Martinez, tenho 19 anos, moro na Vila Nova Conceição e eu sou palmeirense roxo. Então vamos saber se o Victor conhece mesmo do Verdão. Victor, qual o apelido de Ademir da Guia? Agora fugiu, escapou. Escapuliu. Esse mestre parece linguiça. O quê? Escapuliu. Divino. Olha lá, nós 45 do segundo tempo acertou. Divino, tá certo. Qual o adversário do Palmeiras na final da Copa Libertadores, Palmeiras campeão em 1999? Deportivo Cali, é uma coisa assim. Acertou, Duol. Tá gabaritando, hein? Tá gabaritando. América de Cali, né? Da Colômbia. Por pouco. Deportivo Cali. Ah, agora sim. Ainda deram uma mãozinha. Qual a data de fundação do Palmeiras? Agora não veio, tá bem na cabeça. Mas nem o ano? Foi mil... Mil novecentos e dois. Errou. Ah, eu não sei. Não sei. Nem o ano? Não sei. E a última pergunta que é polêmica. O ano do Mundial do Palmeiras. Ah, falam que é 51, né? Eu acredito que é 51 também. Acertou, acertou. Alguns vão dizer que errou, mas pra mim está certo. Acertou, Enzo. 51. 51? 51. Ah, tá feito, é. Então tá bom. E 2018. Mais um, vai ganhar esse ano, então. Vai ganhar mais esse ano. Tá confiante. Com certeza, esse ano a gente leva. Agora vamos então pra hora que vale mesmo. As embaixadinhas. Ó, o cara é prata, prata. E aqui o campeão, Enzo, quase gabaritoso. Só errou uma pergunta. Parabéns, Enzo. Enzo, você foi o campeão. Prêmio. Obrigado. Muito obrigado. E chupa, Corinthians.